Coloque-se numa posição bem confortável e feche os olhos. Respire lenta e profundamente. A cada expiração, coloque para fora todas as dores, males e tensões armazenadas no seu corpo. A cada inspiração, deixe-se entrar a energia tranquila que está à sua volta. Respire e relaxe cada vez mais profundamente. Você pode, você consegue. Confie. Agora visualize, imagine ou sinta todos os seus músculos se relaxando. Inspire e imagine que a sua cabeça se expande e cresce. Respire e relaxe. Sinta sua cabeça voltando ao tamanho normal e relaxando. Inspire e imagine que a sua cabeça e seu corpo se expandem e crescem. Respire e relaxe. Respire e relaxe. Respire e imagine que a sua cabeça, seu corpo, seus braços e suas pernas se expandem e crescem. Respire e relaxe. Respire e relaxe. Sinta sua cabeça, seu corpo, seus braços e suas pernas voltando ao tamanho normal e relaxando. Agora, lentamente, desligue da tomada o computador da sua mente. Você pode, você consegue. Agora, visualize e imagina ou sinta que você começa a descer uma escada de sete degraus. Você está no alto da escada e acende uma linda e luminosa luz. Deixe a sua mente escolher a cor desta luz. Visualize, imagine ou sinta. Perceba como essa luz é agradável e relaxante. E deixe-se envolver pelo seu próprio relaxamento. Você pode, você consegue. Desce e desça lentamente, suavemente, relaxadamente. Sete, seis, mais relaxado. Cinco, quatro, muito mais relaxado. Um, três, dois, um, completamente relaxado. Você já está se sentindo profundamente tranquilo e em imensa paz. Relaxe cada vez mais e abandone os seus pensamentos. Você pode, você consegue. E você está sentindo uma profunda tranquilidade. Uma maravilhosa sensação de paz. Visualize, imagine ou sinta que você está num pequeno patamar e existem apenas três degraus para você relaxar completamente. Sinta-se mais tranquilo, calmo, relaxado. Vou fazer uma contagem regressiva de três a um. A cada número, você vai se sentindo cada vez mais calmo, tranquilo, tranquilo, relaxado, sabendo que as suas lembranças fluem naturalmente. Você não está mais limitado por espaço e tempo e está imerso no aqui e agora, completamente relaxado, sereno e em paz, profunda paz. Você pode, você pode, você pode, você pode, você pode, você consegue, confie. Três, dois, um, abra suas lembranças. Você está profundamente relaxado, sereno, tranquilo e pode lembrar tudo o que lhe aconteceu. Lembre do seu dia de ontem, pela manhã, a tarde, a noite, seu último final de semana. Deixe que venham as lembranças. Apenas permita que elas fluam. Vá voltando para trás no tempo das suas lembranças. Voltando. Voltando. A sua adolescência. Dezesseis. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Treze. Doze anos. Onze, dez, vá lembrando da sua infância, abra suas memórias, permita que elas fluam suavemente, nove anos, oito, sete, seis, cinco aninhos, quatro, três, dois, três, seu primeiro ano, abra suas memórias, as suas lembranças, lembre-se que é um exercício, é um treinamento de aprender a lembrar, lembre-se quando você era bebê, quando começou a engatinhar, permita-se lembrar do seu nascimento, deixe que venham as lembranças do seu nascimento, antes do seu nascimento, dentro da barriga da sua mãe, você está prestes a nascer, permita que venham as suas lembranças deste momento, e volte, para trás neste tempo, oito meses, sete meses, seis meses, permite-se sentir dentro do útero da sua mãe, e experimente sentir todas as sensações, a temperatura, a luminosidade, as suas sensações, cinco meses, quatro meses, suas emoções aí dentro, três meses, dois meses, sua mãe ainda não sabe que está grávida, permita-se sentir como é estar aí dentro, um mês, agora, permita que venha a lembrança do momento da sua fecundação, você pode ver, você pode ver, ouvir, sentir tudo, você pode, você consegue, confie, lembre que é um exercício, para você voltar a lembrar, estamos apenas treinando a abertura das nossas lembranças, respire e relaxe, e agora olhe para toda a sua história, a sua fecundação, a sua fecundação, gestação, seu nascimento, toda a sua infância, adolescência, adolescência, até agora, respire e relaxe, deixe que venham as suas lembranças, abra suas memórias, e comece a lembrar dos fracassos, volte atrás no tempo, deixe que venham as lembranças dos fracassos, pequenos, grandes, comece a perceber seu corpo, sinta o seu corpo, sinta os seus sentimentos, suas sensações, nesses seus sentimentos de fracassos, aprofunde esses sentimentos dentro de você, é muito importante sentir o seu corpo agora, perceba com intensidade o seu corpo, quando você lembra dos fracassos, e localize no seu corpo, perceba se essas sensações são nas suas pernas, no abdômen, no peito, nas costas, vá percebendo o seu corpo, se é na garganta, na cabeça, defina para você mesmo, e vá percebendo se isso se parece com uma força constante na sua vida, vá percebendo se você aceita isso, como inevitável, vá conhecendo seus sentimentos, suas sensações, sinta o sofrimento que o fracasso causa em você, deixe que venham as suas lembranças, vá conhecendo seus mecanismos, suas defesas, suas coraças, suas frustrações, e como você reprime o seu sofrimento no fracasso, sinta agora a força dessa corrente de energia negativa, sinta realmente no seu corpo, conheça os seus mecanismos de defesa, e eu começo a perguntar, e você me responde, é importante que nesse estado de relaxamento, você responda, você verbalize, você falhe, o que você faz para se defender do fracasso, você luta contra o que não conhece, você nega seus fracassos, você tenta apagar da sua memória as lembranças dos fracassos, você tem pensamentos de morte, você pensa em vingança, perceba, sinta como seu corpo reage, você sente pena de si mesmo, vá percebendo, vá sentindo, abra mais as suas lembranças, sinta seu corpo, sente-se vítima do destino, a quem você culpa pelo seu fracasso, quanta raiva você tem acumulado, e agora permita-se sentir o ódio nas suas células, é importante você começar a sentir, lembre que isto é um treino, lembre que isto é um treino, permita-se sentir, o que que é o ódio nas suas células, localize no seu corpo, ou você aprendeu outras soluções, ou você aprendeu outras soluções, você se tornou introspectivo, você se tornou submisso, ou se tornou dependente, como um meio de conseguir os cuidados de alguém, como se você fosse um coitadinho, Avalie a sua história, essas soluções aumentam, ou diminuem a confiança em si mesmo, vejam, essas falsas soluções, fazem com que você rejeite as novas situações, e assim você vai protelando, protelando, deixando para depois, por medo de voltar a experimentar a dor, e a frustração do fracasso, perceba se você não está fazendo isto, experimente todas as sensações do cotidiano, as sensações de coitadinho, as sensações de vítima, as sensações de incapaz, e tome consciência do significado da sua dor, Tome consciência, que as suas necessidades não satisfeitas, provocam dor, porque esta, é uma força muito exigente, sinta no seu corpo, e agora comece a descobrir suas necessidades básicas, o que realmente você quer, responda, o que é realmente importante para você, o que é realmente importante para você, você quer ser amado incondicionalmente, ser aceito incondicionalmente, lembra da sua infância, você era aceito incondicionalmente, o que era esperado de você, e que você não correspondeu, que não realizou, quais eram as expectativas dos seus pais, vá lembrando, traga essa lembrança, é muito importante, lembre das notas na escola, lembre das notas na escola, lembre das expectativas, que seus pais tinham em relação a você, o que isso gerou em você, você continua repetindo este comportamento na sua vida adulta, sinta que a não aceitação, lhe dá uma sensação de incapacidade, de fracasso, de que nada dá certo, você ainda quer isso na sua vida, o que você pode fazer, lembre que fracassos não existem, embora você tenha essa sensação de fracasso, é muito importante você lembrar, que o fracasso não existe, o que existe são erros, falta de visão, falta de criatividade, seja mais tolerante consigo mesmo, e comece a se aceitar integralmente, você pode e deve se ver como realmente é, sem máscara, sem coraça, sem defesas, vá aprendendo a se conhecer, a se respeitar, a se amar assim como você é, é você que tem que aprender a se amar, de forma incondicional, comece a se ver, a se sentir, apenas como você é, sem compromissos com o passado, e nem com o futuro, seja tolerante consigo mesmo, seja amoroso consigo mesmo, e neste momento, lembre desse fracasso, do começo do exercício, e olhe para ele, de uma maneira mais criativa, como se você mudasse o ângulo da sua visão, e veja quanto você aprendeu com isto, veja outra forma, de reagir, a esse problema, encontrou alguma? agora modifique novamente seu ângulo de visão, e veja outra abordagem, outro lado, outro ângulo que você ainda não tinha percebido, permita-se ver, vários ângulos, no fracasso, na derrota, e agora recolha o aprendizado, o que realmente você aprendeu, lembrando que sempre e nunca não existem, você aprendeu alguma coisa, apenas recolha o aprendizado neste momento, e seja mais tolerante com você mesmo, seja mais amoroso, e permita-se sentir sendo apenas vida, apenas luz, sem expectativas, sem ansiedades, sendo apenas você mesmo, um viajante no tempo, aprendendo apenas, aceite-se, ame-se, compreenda-se, perdoe-se, abra sua mente, abra seu coração, para novas e criativas possibilidades, pois elas já existem dentro de você mesmo, agora, você pode, você consegue, você é vitorioso, ame-se mais, cuide-se mais, traga para a sua vida agora, a solução, a solução criativa que você encontrou, neste exercício, e lentamente, quando você estiver pronto, abra os olhos, e retorne serenamente, confiante, seguro, em paz, ame-se, Legenda Adriana Zanotto